O Brasil tem sido, nas últimas décadas, um dos grandes produtores de alimentos do mundo. Fica atrás de gigantes como China e Estados Unidos. Produzir alimentos é estratégico e, para isso, é tradição à liberação de recursos para o financiamento da produção, comercialização e infraestrutura. É o chamado Plano Safra. No último, que está em curso agora, foram R$ 339,4 bilhões. As entidades do setor, como aqui no Paraná, FAEP e OCEPAR, sempre sugerem ao governo federal o valor para financiar as safras. Para a safra 2023-2024, as entidades querem um pouco mais. 18% sobre R$ 339 bilhões que foram na atual safra. Vai ser um pedido ao governo federal de R$ 403 bilhões. Pouco mais de R$ 292 bilhões para crédito de custeio e comercialização e pouco mais que R$ 110 bilhões para investimento. O analista técnico do sistema OCEPAR explica que o aumento no valor tem explicações no custo de produção. O motivo de a gente solicitar 18% a mais de recursos do Plano Safra tem a ver com o custo de produção ter aumentado nos últimos anos. E também pelas situações de conflitos entre outros países que aumentaram significativamente o preço de insumos e de fertilizantes. Os instrumentos básicos para nós produzirmos com maior produtividade nossas lavouras aqui no Paraná, principalmente. Salatial explica que as instituições que representam o setor do Paraná também estão solicitando diminuição nas taxas de juros. A gente sabe que a taxa Selic, que é a base, parâmetro para que o governo federal tome a decisão para implementar taxas no Plano Safra, ela está alta, mas nós entendemos que para que o nosso setor continue sendo dinamizado com investimentos, ele precisa ser incentivado através de uma taxa de juros um pouco menor do que está praticada no mercado. As organizações pediram uma atenção especial para os juros para investimentos. Nós solicitamos aí uma redução que varia de 0,5 até 3,5 pontos percentuais das atuais taxas que estão hoje praticadas no mercado. Como exemplo, temos aí o Prodicop, que está em torno de 12% esse ano, a gente está solicitando aí que fique em torno de 9% a taxa anual. Isso dá maior importância para aqueles produtores que queiram se beneficiar dessa linha de financiamento. Salatel explica ainda que é necessário o reenquadramento do rendimento dos pequenos produtores para permanecerem com os benefícios do Pronaf. Os produtores estão recebendo hoje um preço maior pelas commodities comercializadas, o que faz com que a renda bruta dele ultrapasse os R$ 500 mil. Mas não significa que ele, ultrapassando esse valor de R$ 500 mil por ano, ele deixe de ser um pequeno produtor. Por quê? Porque os custos aumentaram significativamente. Ou seja, nós temos um produtor recebendo a mais pelo que está vendendo, mas ele está gastando a mais também quando comparado com outro período. Então a margem dele ainda continua sendo pequena. Por esse motivo, nós solicitamos uma readequação, um reenquadramento, um maior valor da renda bruta anual, para que esse produtor continue acessando taxas baixas de Pronaf. Ou seja, não seja desenquadrado dessas linhas que têm uma taxa de juros menor quando comparado, por exemplo, com o Pronamp, que aí ele tem uma taxa de juros um pouco mais alta.